O presidente Lula veio de helicóptero de Pernambuco para Alagoas. Depois de ver de cima a situação dos municípios, ele desceu em Rio Largo, uma das 28 cidades atingidas pelas enchentes. O presidente percorreu a pé um dos bairros mais destruídos. Visitou casas, conversou com moradores e seguiu para uma escola que está servindo de abrigo. Lá disse a população que todas as casas destruídas vão ser reconstruídas, mas em locais mais seguros. O presidente veio acompanhado de vários ministros. E aqui no aeroporto, antes de deixar Maceió, a ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, anunciou a liberação de 277 milhões de reais em caráter emergencial. Esse dinheiro vai ser usado em construções mais urgentes e no socorro às vítimas. Erenice Guerra disse ainda que o fundo de garantia de todos os moradores das regiões atingidas pelas enchentes já está liberado. O governo federal se dispõe a ajudar e garantir a reconstrução dos prédios públicos, das residências, das casas que foram atingidas. Enfim, dar todo o apoio necessário, não só nas ações imediatas de alimentação, saúde, segurança, água, essas questões mais imediatas para os desabrigados, como também com ações que possam efetivamente possibilitar a reconstrução das cidades que foram afetadas. Nós temos um programa Minha Casa Minha Vida, que tem muita casa. Portanto, é um milhão de casas até esse ano, mais dois milhões de casas a partir do ano que vem. E, portanto, o que nós queremos fazer é transferência de parte dessas casas. algumas até que já estão projetadas, que já estão na Caixa Econômica Federal, conversar com os empresários, para ao invés de saber aonde ia fazer, a gente transferir uma parte dela para as cidades que foram vítimas da enchente.